A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou um projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para prever que as placas veiculares informem o município e o estado no qual o veículo está registrado. A comissão também aprovou um projeto do senador Esperidião Amin que prevê a volta da informação sobre o estado e município nas placas de veículos desde a adoção do modelo de placa do Mercosul a partir de 2020 a informação sobre o estado e município deixou de constar nas placas dos veículos. O projeto apresentado pelo senador Esperidião Amin ele tem um fundo muito ligado à questão da segurança e vossa excelência além de observar o aspecto da segurança acrescenta um elemento que é a identificação da questão da bandeira como elemento de identidade. Isso é algo que realmente veio a acrescentar no projeto algo muito valoroso.